Ah, a Gilda me contou que viu você e ele nua. Ah, a Gilda, a Gilda disse, né? E a Gilda tem moral pra falar alguma coisa de mim? Mas, ah, a Gilda disse que viu você nua no gabinete. Se você quiser acreditar nela, você acredita, eu não posso fazer nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso tudo porque o Sassá pegou você e a Gilda no esconderijo, na nossa cama. Ah, e você acredita nisso? Claro que não acredita nisso. Jura, jura que você não teve nada com ele? Jura. E você e a Gilda? Vocês estavam mesmo no esconderijo? Vem cá, vem cá, menina. Vem cá, olha. Vamos deixar esse papo pra depois. É, né? Mas, você me traiu. E eu não te traí. Não. Sassá, você tem que entender. Eu tenho que me manter em repouso. Eu tenho que me resguardar. Mandou me chamar, seu prefeito? Mandei. Fidelis, faz uma coisa. Você pega a roupa que tá aí com a Bárbara, bota tudo numa maleta e leva lá pra casa dela. Tá certo. Olha, tem mais uma coisa. E depois você passa lá no sítio do Quinzote e traz pra cá a roupa da dona Clotilde. A minha roupa, Sassá? Faz o que eu tô te mandando, vai. Só uma informação, Sassá. Isso aí também é um outro sequestro? Não, isso não é um sequestro. Isso é... um casamento. Casamento? É. É um casamento. Sassá. É um casamento. Não, você tá querendo dizer... Não, eu estou dizendo que isso, afinal, é o casamento. Sente pra cá, todo mundo, faz favor. Faz favor, desculpa. Pra atrapalhar, desculpa. Eu preciso falar uma coisa tão importante, gente. É a coisa mais importante de toda a minha vida que eu vou falar agora. Pra vocês. Ah, peraí. Dona Clotilde, chega pra cá um bocadinho. Chega mais pertinho aqui. Faz favor. Faz favor, chega mais pra cá. Dona Clotilde, eu queria... eu queria pedir pra senhora... Não, peraí, me dá o seu dedinho. Me dá o seu dedinho. Dá licença. Me dá o seu dedinho. Dá licença. Me dá o seu dedinho. Me dá o seu dedinho. Eu queria pedir pra senhora... pra senhora... eu queria pedir pra senhora em casamento. A senhora aceita? casamento? Casamento? Casamento. Daqui o seu dedo. Daqui o seu dedo. Pronto. Faz de conta que isso aqui é uma aliança. que isso aqui é uma aliança. Não tem o seu dedinho. 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 Eu estou te avisando. Agora... você está casada comigo. E você vai ficar aqui. E eu vou cuidar de você. E eu vou viver pra você. E vou cuidar também... do nosso filho. Do nosso filho? Eu vou cuidar. Não tem mais conversa nenhuma. Não tem mais. De agora em diante, você é minha mulher. E eu sou o teu homem.